Minha escola é a vida e de dia o suor Escorre e caio quando gotas de sangue De noite descanso, cresço e me encanto Plano sonhos e impressão A subjetividade, sua individualidade É o ponto central de tudo o que somos Em um mundo tão rápido, sem tempo a perder De passados ultrapassados Marcas que não podem morrer Marcas, marcas ultrapassadas De um passado que não volta mais Eu vou ser melhor Eu vou vencer Oh, na estátua a importância Onde está teu valor Qual é a tua história Quem viu tua dor Por mais que me digam Por mais que pareça Que as linhas deste livro Alguém as conheça Só eu sei o que vi Só eu sei o que senti Nem ouvi o mortal Pai de mim Jútho 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 Aparente ilusão da marco moderna é de Tomas e Alvã Alienação daqueles que não querem mais pensar no coração Janelas, portas, tudo o que se faz não visa o bem comum Apenas alimenta a ilusão do ser somente para si Aparente ilusão da marco moderna é de Tomas e Alvã Alienação daqueles que não querem mais pensar no coração Janelas, portas, tudo o que se faz não visa o bem comum Pelas alimenta a ilusão do ser somente para si Aparente ilusão da marco moderna é de Tomas e Alvã Alienação daqueles que não querem mais pensar no coração Janelas, portas, tudo o que se faz não visa o bem comum Apenas alimenta a ilusão do ser somente para si Aparente ilusão da marco moderna é de Tomas e Alvã